A gente vai trabalhar com as pessoas aqui presentes, falar sobre feedback, o que é feedback, para que serve o feedback, quando se usa o feedback, a importância de se usar essa ferramenta de comunicação dentro das empresas, então existem muitas dúvidas de como usar a ferramenta, quando eu uso, como eu uso, então seria uma forma de orientar as pessoas que querem saber um pouco mais sobre o assunto, essa ferramenta que é o feedback. O feedback, ele é uma conversa, ele é um retorno de informações, ele faz com que as pessoas na organização sejam melhor orientadas, então hoje a gente trabalha muito com a gestão de conflitos, com dúvidas de informação, pessoas que não sabem de fato o que a empresa faz, onde ela quer chegar, então o feedback é uma forma de eu me aproximar do meu funcionário e colocar para ele as informações que a empresa tem para colocar e também outro ponto muito importante é o retorno do desempenho desse funcionário, então afinal de contas como eu estou nas minhas funções, qual é a minha performance hoje na organização, eu sei, eu vou fazer isso uma vez por ano, eu vou fazer isso regularmente, como eu vou tratar de passar, de repassar a minha avaliação como gestor desse colaborador, então o feedback seria basicamente isso. Claro que tem as maneiras de muitas vezes conversar com o funcionário, de orientá-lo, porque existe aquele preconceito de que o feedback ou aquela conversa vai ser uma conversa difícil, vai ser uma bronca ou me chamou, vai me demitir, então não é necessariamente esse temor que a gente precisa ter de uma conversa e essa conversa a gente chama de feedback. A gente tem o feedback positivo e o feedback negativo, então cabe à empresa o papel de fazer os dois lados, eu preciso dar o feedback positivo e dar o feedback negativo. Cabe também ao colaborador ou subordinado ou funcionário, independente da nomenclatura que a gente for usar, ele também precisa entender, compreender o retorno, mesmo ele sendo negativo e tentar entender também o lado do gestor que está colocando para ele, então é necessário a compreensão dos dois lados e sempre que necessário esse feedback, essa conversa, esse retorno, mesmo ele sendo negativo, ele precisa ser feito imediatamente pós algum ocorrido, então acontecer alguma coisa que não agradou, precisa ter essa conversa logo porque depois de uma semana, duas, ela já não vai ter o mesmo efeito corretor, digamos assim, porque aí já se passou muito tempo e talvez a pessoa que está recebendo esse feedback não vai dar a devida importância.